MÚSICA MÚSICA RAPARICA Sem você é complicado Tá difícil demais Ai que saudade Aquela tua seda da futebol Alta raparica Com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Com você, desce vencido Quando eu dou uma Uma dos Aquela nossa transa é gostosa demais Alta raparica REN Nordom Revida barbarida Transporte Que compromisso Músculo Nosso nome é João Paulo Guarap neue Nam ethical Empree Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não, mas eu me afoguei Do golpe dessa mulher Achei que poderia tirar do cabaré A culata é gostosa, é profissada demais Ela vem seduzindo, rebola sentado pra mim Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente, mexe até com doamento Com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você é complicado Tá difícil demais, ai que saudade Aquela tua sentada, tu faz Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Com você desce, me sinto, manda eu colocar no dor Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Alô, Perdigão, Barreira Produções Meu parceiro Jonas Lira, bora pro meu turco O CD O Giro Carvalho, perte aí Vem gravações Volta rapariga, sem você é complicado Tá difícil demais, ai que saudade Aquela tua sentada, tu faz Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Com você desce, me sinto, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa